E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, continuando aqui a evolução dos robôs, eu já tô com dois mil de ouro, já dá pra comprar um robô legal, aí eu não sabia, tipo, tem tantas opções de robôs, aí dei uma pesquisada no YouTube e eu vi que, eu já sabia que esse robô é apelão, esse Unknown Seraph, né? E esse cara tava no top 4 dos melhores robôs, isso é indiscutível, porque vocês podem ver que só com ele, eu tô matando pra caramba, gente, né? Então, isso aqui é um dos robôs assim que eu gostei pra caramba, eu vou focar nele, tá? Eu tava fazendo outros, os upgrades mais baratos, mas eu não vou fazer isso, agora eu vou focar 100% nele, né? Então, toda a minha grana, eu vou colocar ele no máximo, entendeu? Tá? Pra destravar esses aqui, ele tá no level 4, mas eu quero, tipo, deixar ele no máximo, né? Então, isso é o foco pra deixar ele bem poderoso, eu acho que é um robô que vale a pena, e vocês sabem, pelas gameplay, que ele é bem apelão, tá matando pra caramba, Então, se colocar ele mais o piloto, nossa, então o negócio vai ser muito bom, tá? Então, eu tenho que ver qual robô que é o melhor pra ele, tá? Qual o melhor piloto, tá? E o que mais? Aí tava querendo ver outro robô pra comprar, mas não dá, não dá pra comprar com prato, você vai ter que botar ouro, né? E eu vi que, pelo vídeo que eu vi, ó, cadê, 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 cadê? Tem muito, né? Tem muito, né? Então, eu vi que esse aqui é o robô novo, parece que esse tem, parece que ele tá, ó, seraf, né? Parece que esse Mars, é, o pessoal tá falando que é bom, mas eu também não sei, ó, desses aqui, cadê? Oh, Family em O, oh, Fvery here, o pessoal tá falando que esse Fvery here, é, é bom, né? Oh, Fvery here, oh, ah, vou focar no Fשה here, né? Fala que F Swift here é bom, F DVD é bom, cadê? Arp também fala que é bom, né, Fenrir, Arp, e cadê o outro nome, é, Fenrir, Arp, e Kerp, cadê o Kerp, cadê o Kerp, cadê o Kerp, cadê o Kerp, Mar, Seraf, Revenant, olha o Kerp, fala que esse também é bom, tá, mas eu não gostei muito da jogabilidade do Kerp, tá, então eu vou focar no Fenrir, e no, cadê, 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 Fenrir, 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 e o Kerp, não, e Arp, tá, era Fenrir e Arp, Fenrir, Fenrir e Arp, tá, então eu vou focar nesses aqui, então o que eu vou fazer, tem esses aqui, ó, level 10, né, oh, fuck, será que tem, Shell, Typhoon, Jaeger, Hawke, Scorpion, Elite, Fenrir, e cadê, eu queria Arp, Ó, Lemesis, Reires, Aris, Arp, Fenrir, Ó, Fenrir tem, não tem Arp, Eu vou converter pra Fenrir, Caralho, tudo isso? Ah, peguei esse aqui, ah, tô, ó, dane, estou com dinheiro sobrando, então que se dane, vou, 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 vou gastar, Tá, então, eu peguei dois robôs, ah, inútil, então depois quando eu terminar o horário, eu vou focar só no Fenrir, e no Arp, Beleza? Então vamos agora para a batalha, esse, eu não sei qual que é esse Cryptic Fenrir, é um Fenrir um pouco mais vitaminado, né, mas, eu não gostei muito dele, eu vou, 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 vou dar uma focada no Fenrir mesmo, É um robô que eu ganhei, né, tipo nos baú, né, mas eu não, é, é, foi bom, durante a transição, mas eu não achei tão interessante, Então eu tive, tinha que ter assistido os vídeos antes, mas fiz besteira, acabei perdendo tempo e gastando recurso à toa, A Fela! Ah, você não me pega, nossa, eu tirei pra caramba o sangue dele, E aí, vamos lá A Fela, dáS e aí, LEEI A Fella, o caramba está próximo A Fela, o caramba está próximo A gente tá perdendo, cara. Ai, que bosta. Ai, que bosta. Morri, morri, morri. Vamo virar, gente. Vamo virar. 1, 0. Kill. Vamo virar, gente. Vamo virar. Ae. Vamo virar, vamo virar. Vamo virar. Vamo virar. Ae. Já tem Titana a Arya. Vamo virar. Vamos lá. Vai morrer o imbecil. Ai que bosta. Ah não, ah não. Ah não. Ah. 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 Vai bosta. Ah que bosta. Ah. 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 Nossa. Seis horas cara. Ah. 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 Aê Tamo ganhando gente Tamo ganhando Deixa eu ajudar meus amiguetes Mataram Aê Que bosta Vamos recarrega Recarrega Aê Aê Ah 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 Vaaai Mint Nossa, já tem titã na área A CIDADE NO BRASIL 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 Esse laser é uma arma do capeta cara, perdi, vai morrer o fladapê E aí Eu tenho que proteger lá, direita Ah, mano, a pessoa está perdendo muito rápido, cara Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? É isso aí Vamos lá. 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 Atividade, atividade. Suporte, suporte, suporte. Tem que ir todo mundo junto, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos ganhar, vamos ganhar Ganhamos Quando o time ajuda aí vale a pena cara, aí é legal Eu queria um bauzinho Dech-mechie, dech-mechie É, vou ficar lá junto com o pessoal Só eu fiquei isolado Um player a menos, que bosta Dê-meu ganhando por enquanto Vai, 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 vai Vamos matar aquele... Seraf Tem que matar o Seraf Tem que matar o Seraf Tem que matar o Seraf Ah, que bosta! Que bosta, minha puta que pariu! Que bosta, minha puta que pariu Que bosta, minha puta que pariu Que bosta, minha puta que pariu Ah, eu conheço. Odei esses caras com escudo, cara. Recua! Recua, cara. Não vai sozinho. Recua, cara. Não vai sozinho. Acabou. Acabou. O mundo ficou bem na hora, né? Acabou. 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 Vamos lá. 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 Matei pra caralho. Cadê todo mundo? 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 Ganhamos. 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 Cadê todo mundo? 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 Nossa, os caras já vêm com laser, fake patches. Eu tenho cara que... Tchau, perdi. 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 Tchau. Tchau, perdi. 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 Tchau. Ganhamos Ganhamos Acabou Abre o baú Abre o baú Última gameplay Só pra abrir a bosta do baú É, eu não gosto de domination Cadê todo mundo? Abre o baú Abre o baú Abre o baú Abre o baú Aê Abre o baú Nossa, a gente conquistou 5 Abre o baú Abre o baú Que bosta É, eu acho É, eu acho Abre o baú Abre o baú Vamos lá. Vamos lá. Ah, pusei na hora errada. 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 Tá vindo dois titãs, seu burro. Ah, pusei na hora errada. 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 Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Vamos lá. A gente devia ter reparado, cara. Sai daí, cara. Sai daí. Isso. Pode avançar. Pode avançar. Vem na coragem. Vem na fé. Que você vai se dar muito mal. Isso, palhaço. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei. Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ehehehe Esse Seraph É muito apelão Cara Oh Fudeu Sai Sai porra Ah Vacilei cara Eu esqueci que apareceu o cara por trás Vacilei, vacilei, vacilei Vacilei Sean Vacilei Sean Vacilei Sean Oh gente, sai dai cara, sai dai Sai dai Tá vindo dois Ah Que bosta, eu vacilei cara Recua Não dá pro cheiro a gente Matar ele Cara O cara tem escudo na frente, não dá pra pegar ele Cara, o cara tem escudo na frente, não dá pra pegar ele Isso Pelo menos o pessoal lá tá dando conta Recua cara, recua Isso, pelo menos o pessoal lá tá dando conta оже É Não Parte comeback Vamos lá acho que Adonde Vale Vale Tchau. Tchau. Ah, não vou deixar meu amigo morrer, né? Cara, dois do escudo aí não dá, cara. Ah, ganhamos. Ah, vou dar uma finalizada nessa gameplay, aí vocês vão falar, você tá sempre fazendo a mesma coisa, mas cara, vou ter que abrir os baús pra ganhar algumas coisas, né, então vocês vão ter que esperar até sair o robô novo, mas por enquanto vai ser sempre a mesma estratégia, aí surgiu um robô novo, aí mudou de estratégia, tá? Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay, deixa aquele like ou dislike, né? E se inscreva no canal se você quiser saber sobre os próximos episódios do War Robins. Então é isso, gente, valeu!